Já estamos de volta com o programa Radar desta segunda-feira, dia 28 de julho. Quem está fazendo som ao vivo no programa de hoje é o Fernando K. Daqui a pouquinho ele volta para fazer mais um som e bater um papo aqui no Radar. E neste final de semana, aqui em Porto Alegre, aconteceu a segunda edição da Parada Gráfica, lá no Museu do Trabalho. Eu estive por lá e fiz algumas imagens via telefone celular mesmo do evento, que estava muito legal, com artistas de alto nível, preço das obras bem acessíveis. E esta conferência também está servindo como um encontro da produção nacional gráfica Underground de pequenas tiragens. É isso aí para quem gosta de arte. Hoje inicia outro evento de arte aqui em Porto Alegre, que é o 18º Festival de Arte Cidade de Porto Alegre, com exposições, oficinas, palestras e performances. Mais informações sobre os locais e a programação, vocês encontram no site atelier.roadpress.com ou pelo telefone 3289-8057. E essa semana a gente fala mais sobre... Essa semana não, amanhã já a gente fala mais sobre esse festival aqui no Radar. E agora tu assiste ao Estúdio Radar com o Saulo Fietz, músico aqui de Porto Alegre. E junto de outros 11 compositores, ele criou o coletivo Escuta, o som do compositor. Hoje já são mais de 40 artistas envolvidos no projeto que desenvolve a cena autoral aqui no Rio Grande do Sul. Amanhã o Saulo faz show lá no Bar do Marinho, a partir das 9 da noite. E ele esteve aqui no estúdio fazendo um som e batendo pavo com a gente. Confere aí. O Escuta, eu acho que ele, pra mim, ele foi uma faculdade da música, né? Porque a gente, a troca com os outros compositores foi incrível, né? E ela se estende, né? Tem grupos coletivos de compositores de outros estados, inclusive, que teve a influência do Escuta. E assim como na cidade, começou a abrir esse leque, né? De as pessoas escutarem música autoral. Foi um trabalho bem bonito, né? Que ainda está acontecendo, né? Inclusive, há pouco tempo, teve em Barcelona. Volta e meia eu vejo o calendário, né? Do cultural, assim, e observo que durante a semana, volta e meia, sempre tem algum artista que está lá apresentando suas canções próprias, né? Então, pô, isso, pô, alguns anos atrás, pelo menos, né, o pessoal da minha geração era difícil, né, tu encontrar na agenda da cidade, né, um lugar onde tocasse coisas rutorais. Andei do lado de lá da força Tentei desrespeitar a coisa que se tem dentro do ser Tentei desrespeitar a coisa que se tem dentro do ser Imaginei tanta asneira que se fez por não amar Eu sei pra onde vai o vento Não vou atrás, não Não vou atrás Esse mar não tá pro meu veleiro, não Não vou atrás, não Não quero mais Briguei com o meu inconsciente Eu quero paz Eu quero mais Beijei Beijei Que eu não queria Beijei Deixei 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 Farpas Uma ferida Que se faz Sem Pensar Pisei na sujeira Imaginei tanta asneira E se fez por não amar Eu sei pra onde vai o vento Não vou atrás, não Não vou atrás Esse mar não tá pro meu veleiro, não Não vou atrás, não Não quero mais Briguei com o meu inconsciente Eu quero paz, eu Eu quero paz Cansei desse mau entendimento Eu quero paz, eu Eu quero mais Andei Esse foi o som do Saulo Durante essa semana A gente ainda confere o outro momento dele Aqui no estúdio da TVE A gente segue o radar da segunda-feira Ao som do Fernando K Depois eu bato um papo com ele Vamos nessa, vamos de som aí, Fernando Essa música eu quero dedicar a ela A uma amiga muito querida Bárbara Pena Um beijo pra ti, Bárbara A cada manhã Tudo que há É esperança de um dia melhor Que se renova Com a luz do dia Em plena harmonia e paz O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem Bem cedo Bem cedo O que era mal agora é bom Pois o amor transforma todo medo Como é bom estar aqui com você Como é bom estar aqui mais uma vez O importante é fazer o bem Sem ver a quem O importante é fazer o bem Sem ver a quem A cada manhã A cada manhã Tudo que há É esperança de um dia melhor Que se renova Com a luz do dia Em plena harmonia e paz O choro pode durar uma noite Mas a alegria ela vem Bem cedo Bem cedo O que era mal agora é bom Pois o amor transforma todo medo 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 Como é bom estar aqui com você Com você Com você Como é bom estar aqui mais uma vez O importante é fazer o bem Sem ver a quem O importante é fazer o bem Sem ver a quem Esse é o som do Fernando K. Muito obrigado pela tua participação no Radar Segunda-feira. Tu tem o teu trabalho solo, mas vamos apresentar essa rapaziada Que é importante que te acompanha, né, cara? Começando aqui, Henrique Branca Na percussão Na bateria, Romy Paludo No violão, Chris Holmes Vem na praia aí comigo Zé Poletti, também no violão E meu amigo Gullis Parceirão aí de música Uma galera bacana Cara, com a banda Isaias Rock Tu fez um som de 2006 a 2011, né? Lançou dois discos E agora, no segundo semestre, já tá preparando Um disco solo teu Qual a diferença aí do trabalho que tu desenvolveu Na tua banda, no Isaias Rock Pra esse trabalho solo agora? Sabe que, em termos de essência Ela não mudou muito Até porque Eu sou o compositor, assim O que mais compõe, na verdade E da Isaias agora também Como trabalho solo, né? Mas também tem uma questão da pegada, né? Do estilo também musical dos músicos Porque quando eu montei a Isaias Porque também tinha aquela identidade musical De cada músico também, cara O Elias na bateria O Chris no baixo E que fazia ser a Isaias Rock, né? Aquele projeto Isaias mesmo Legal, cara E tu lançou um videoclipe há pouco tempo, né? Vamos estar lançando em primeira mão na TV Aqui no Radar Da música Sonhos Como é que foi a gravação desse vídeo? A locação numa praia? Por que tu escolheu uma praia pra gravar? Na verdade eu moro na praia Sou aqui de Porto Alegre Mas já tô morando na praia de alguns anos Cinco anos E a ideia de gravar esse clipe lá na praia Como eu tô morando lá Qualidade de vida É uma outra energia É uma outra vibe E a música Ela conta a minha história O pessoal que vai olhar pro clipe Vai ver o clipe Ou vê um menininho ali Muito parecido comigo Que fala sobre superação Legal A minha iniciação musical ali O professor me falou Fernandinho, esquece o violão Pega um triângulo Um pandeiro que não é pra ti Claro, lutei muito por esse sonho Acreditei nele E nessa música eu falo sobre isso Com a ideia de incentivar as pessoas A lutarem pelos seus sonhos também Legal Fernando, quero agradecer Tua presença no Radar Essa segunda-feira Agradecer também A parceria dos músicos Que vieram te acompanhar E eu, Pia, já vou me despedindo Lembrando que o Radar Vai ao vivo ao ar Sempre de segunda Sexta-feira Às seis e meia da tarde Amanhã a gente vai estar Ao vivo com a banda Sandalhas Fazendo um som ao vivo Esse programa de hoje É reprisado às duas e meia da manhã Quem não conseguir ver novamente Às duas e meia da manhã Entra no site lá TV.com.br Vai lá no iconezinho Radar Nos vídeos Tu pode assistir Os programas anteriores Do Radar Quero pedir pro Fernando Mandar o serviço rapidinho Dos shows que tu tá fazendo Cara E depois a gente já assiste O clipe do Fernando Com a música Sonhos Sexta-feira agora Eu toco no Barril Um abraço lá pro Rodrigo lá E eu toco dia 20 No Boteco do Sebastião Também, Itacoara Um abraço lá pra Claudinha Isso aí Beleza, vamos de sonhos então Pra finalizar o Radar Dessa segunda-feira Já te disseram que você não é capaz Que o brilho dos teus olhos Já não brilha mais Já não brilha mais Já não captam as imagens das pessoas Que o óculos esconde toda a dor Pra que parar? Não há porquê Não deixe de sonhar Já te disseram que você não é capaz Que te faltam muitas coisas E o brilho dos teus olhos Já não brilha mais Já não brilha mais Já não captam a essência das coisas As imagens das coisas E o óculos escuro Esconde toda a dor Pra que parar? Não há porquê, não deixe de sonhar Mas não há limites pra se encontrar Há quem diga que você não vai chegar a lugar nenhum Mas não há limites